Olá, boa noite, está no ar mais um programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, a primeira TV do Cariri, o multimídia, sua revista eletrônica de todas as noites a partir das nove e meia, das nove e meia às onze, festas, shows, moda, estilo, eventos, sempre tudo de bom pra você na telinha da sua TV Verde Vale. E eu falo diretamente da S Cavalcante, isso mesmo, S Cavalcante, loja multimarcas que acaba de abrir aqui em Juazeiro do Norte, veja só, a grande festa, o grande sucesso da S Cavalcante. S Cavalcante que representa marcas maravilhosas, menina bonita, tem também fio 7, galon, muitas marcas pra você que é uma consultora de sucesso, quer fazer mais sucesso, passe aqui então na S Cavalcante, a rua Alencar Peixoto, no antigo prédio da Coquide, agora S Cavalcante pra você. Multimarcas, um grande abraço pra Simone, pro Gustavo, pra todas as consultoras maravilhosas e pra todas as consultoras que vêm aqui também para levar essas peças maravilhosas aí pra suas clientes. Fique ligadinho, programa multimídia, daqui a pouco você vai ver como foi a inauguração dessa grande loja, também tem dicas de moda pra você diretamente da S Cavalcante, não saia daí não. E hoje também aqui nós vamos conversar com o Padre Ossini a respeito do grande show do Padre Reginaldo Manzotti que acontece no próximo dia 29 de setembro aqui em Juazeiro do Norte. Tem também Colégio Êxito, Colégio Êxito lá no Novo Juazeiro abrindo as grandes festas do 7 de setembro, isso mesmo, é o mês da independência e lá no Novo Juazeiro todo o bairro já viveu as emoções hoje do 7 de setembro. E o Colégio Êxito comemorando os 25 anos de atuação aqui em Juazeiro do Norte. Fique ligadinho porque também nós temos os melhores momentos da semana, isso mesmo, você que por algum motivo ou outro não assistiu o programa multimídia vai ver os melhores momentos hoje aqui na telinha da sua TV Verde Vale. E não se esqueça porque hoje tem muitos eventos, tem Ítalo e Reno lá na PY com a cobertura do programa multimídia, tem também na Mama Vitória, Titela, isso mesmo, a melhor parte da galinha, esse super humorista que vai estar aqui e com show de Sirlã Grangeiro. Portanto, não saia de casa, não durma não, multimídia está no ar, sempre com tudo de bom pra você. Multimídia nas redes sociais Acesse no Twitter, twitter.com.br multimídia TV Compartilhe Compartilhe no Facebook, facebook.com.br programamultimídia Assista no Youtube, youtube.com.br programamultimídia Programa Multimídia Belastur apresenta Titela do Ceará Na Mama Vitória Dia 6 de setembro Galera de Juazeiro do Norte, meu querido carininho, olha só eu a Titela, a melhor parte da galinha, vou estar fazendo um grande show do humor pra vocês, sabe? Onde? No restaurante e pizzaria Mama Vitória Dia 6 de setembro, véspera de feriado, eu, a Titela, vou estar aí com vocês Você avisa todo mundo porque eu já estou indo, olha o que é que eu vou, alegrado Avisa todo mundo que eu estou chegando Você não pode perder Abrindo a festa, Sirlã Grangeiro Dia 6 de setembro, na pizzaria e restaurante Mama Vitória Realização, Vision Media Informações 9913-0976 e 8807-9715 Óticas Carol agora também no centro de Juazeiro do Norte São mais de 530 lojas em todo o Brasil Tendências mundiais, estilo e as melhores marcas Promoções, excelência técnica e atendimento personalizado Óticas Carol, no Crato, a Rua Bárbara de Alencar E em Juazeiro do Norte, na Rua da Conceição Óticas Carol, presente pra região do Cariri Crato, 3523-2823 e em Juazeiro do Norte, 3512-6357 Amargo, chá natural concentrado com quatro poderosas ervas com comprovação científica de cura A camomila, carqueja, chá verde e hortelã E não se deixe enganar, o verdadeiro amargo tem a caixa verde claro, o nome em alto relevo Bordas e o selo dourados e a foto da família O frasco tem o nome natural ervas e as folhas em alto relevo No fundo, o nome amargo e na tampa, os nomes natural ervas e amargo A mesma qualidade, agora em nova embalagem A Oriente Motos, revendedora Chinerai para toda a região do Cariri Chega aos cinco anos, festejando em grande estilo Trouxe para a região, Ralei Amorim, bicampeão brasileiro de moto acrobacias Oriente Motos, parabéns! Venha conhecer a Jet 50, a mais completa da categoria Com preços promocionais de aniversário Oriente Motos, sua revendedora Chinerai Em Juazeiro, 3511-7928 E no Crato, 3523-1296 Voltamos a apresentar Programa Multimídia Programa Multimídia diretamente da Igreja dos Salesianos Igreja dos Salesianos, que vive todo o período de Romarias Aqui em Juazeiro do Norte E também Igreja, que se prepara para o grande show Do Padre Reginaldo Manzotti Na realidade, é o Evangeliza Cariri E é com grande alegria que nós vamos conversar com o Padre Orsini Que também está à frente de todos esses eventos Padre, uma satisfação tê-lo no Programa Multimídia Juazeiro vive mais um momento de fé Muito bem, muito agradecido pela sua gentileza Pela sua presença E de fato, o que você já anunciou Que nós estamos sonhando Nos preparando e contando com a colaboração de todos Principalmente a proteção de Deus Dia 29 Deverá estar aqui conosco o Padre Reginaldo Manzotti Para mais uma vez Abençoar o Cariri E nesses dias o Juazeiro já começa a se preparar Para as grandes Romarias do mês de setembro Nossa Senhora das Dores Quando todo o Nordeste olha aqui para o Juazeiro A capital da fé E muitos e muitos Podendo vem nos visitar Para receber a proteção do Padre Cis As bênçãos de Deus E a proteção de Maria, nossa mãe Com muita alegria E você também que está sempre sintonizado na Multimídia Venha Vamos participar Vamos receber bem os rumeiros Vamos nos preparar para Nesse ano da fé Cada rumeiro que vier aqui ao Juazeiro Voltar para a sua cidade de origem Levando muito mais Deus no coração Muito mais fé Muito mais amor Muito mais solidariedade Para vivermos no dia a dia com os nossos irmãos Padre, a Romaria tem um sentido muito grande Não é Padre? Muitas pessoas às vezes se esquecem Do verdadeiro sentido da Romaria A Romaria desde o princípio tem uma grande finalidade Um grande objetivo que você já colocou muito bem Quase ninguém hoje se lembra mais Estamos lá no Horto sempre lembrando A Romaria tem a grande finalidade de Nos trazer uma mudança de vida E uma conversão Ninguém vem aqui ao Juazeiro Canindeu, Aparecido do Norte Em São Paulo Para voltar como veio Ninguém que vem de ônibus Pisa no ônibus de volta Com o mesmo coração Com que veio antes Nós estamos sempre pregando Lutando, insistindo Procurando convencer De que a volta tem que ser Com um novo coração Um coração convertido Sem mágoa Sem ódio Sem rancor Sem preconceito nenhum Disposto em tudo Fazermos a vontade de Deus Para a maior glória do Pai Então você Prepare também sua Romaria Você não precisa arranjar uma caravana Você mesmo pode muito bem ir Ao Horto Ou a Canindé Ou qualquer lugar Até mesmo aqui O Sepulcro do Padre Cícero Para você realizar mesmo sozinho A sua Romaria E o que é então? É mudança de vida É agradecer a Deus É tomar um propósito De começar uma vida nova Dando a volta por cima Em prol de uma vida melhor E em Serra Maria Para a qual convidamos Todos vocês Para nesses dias Do mês de setembro Juntos estarmos Glorificando a Deus Nosso Pai Padre, um grande momento Ao lado do Senhor Foi quando nós visitamos Não é? É, Quixadá Fomos até o show Fomos até a missa Do Padre Reginaldo Não foi, Padre? Exatamente Isso tudo vai se repetir Aqui no Juazeiro Naturalmente Numa amplitude muito maior Porque aqui o Juazeiro É uma sede É o centro É um, como se fosse assim O sol Em cuja volta Cidades satélites Estão aqui Fazendo essa coroa De comércio De vida De piedade De participação E não esqueçamos Que o Padre Reginaldo Vem Para nos trazer A bênção de Deus Despertar em você O interesse E a necessidade De se deixar Evangelizar Para melhor viver A sua vida Aos olhos de Deus Padre, então vamos reviver Esse momento Vamos remexer o baú Do programa multimídia E vamos ver Essas imagens Se Deus quiser Quando chegar o dia 29 Desse mês O Juazeiro Vai viver outro dia Agora serão as oumarias Naquele dia 29 Será um grande evento O Juazeiro O acolhe com o Cariri Mais uma vez O Padre Reginaldo Manzotti Que venha Abençoar a nossa região Com um novo Evangelizar E evangelizar É preciso É o que desejamos E a Deus Estamos pedindo Essa graça Muito obrigado Agradeço a todos vocês Paz e bem no Senhor E até a próxima oportunidade Fique ligadinho Programa multimídia Diretamente da Igreja Dos Salesianos E agora Para você Que ainda não acompanhou Você que perdeu Essa grande reportagem Vamos ver Padre Reginaldo Manzotti Na última gravação Do programa multimídia Fique ligadinho É preciso É preciso E quero um grande carinho e saudar o visto do cesano Dom Ângelo, a Teixeira de Quixabá, Santo Antônio, saudades, viva Santo Antônio, viva, viva Santo Antônio, viva, viva Santo Antônio, viva, 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 v Rádio Canudos FM. O meu nome é Rádio Canudos, está transmitindo agora ao vivo a saudação a Rádio Canudos, obrigado de professor Sérgio Eduardo, que está transmitindo ao vivo esse evento. Eu quero sonar pelo diário, que vocês acompanham pelo jornalismo e as caravanas que aqui vieram. Eu quero sonar pelo diário, que vocês acompanham pelo jornalismo e as caravanas que aqui vieram.